DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho DJ Vizinho, você tem ou não como ele vem aqui? Aê, tenta copiar, mas copia DJ, que tá me copiando aqui Aê, tenta copiar, mas copia DJ, que tá me copiando aqui Aê, tenta copiar, mas copia DJ, que tá me copiando aqui Mas quando eu sentar, vou te penitizar, quando eu rebolar Te deixou curto, pode desejar, mas você só pode olhar E hoje eu vou sentar e eu vou lá com os outros E hoje eu vou sentar e eu vou lá com os outros E hoje eu vou sentar e eu vou lá com os outros E hoje eu vou lá com os outros